Uma bota velha dessa, olha o que que eu fiz, fiz uma biblioteca por ratinho de biblioteca Não sabe porque que ele tá lendo rápido? Porque o livro é de queijo Moral da história, com criança é igualzinho, tem que ver o que que eles gostam Pra daí fazer eles se apaixonar pelo livro Tá vendo essa escadinha aqui? Sabe pra que que serve? Pra chegar na sabedoria, só tem um caminho pra chegar na sabedoria Sabedoria não começa nas pessoas de idade, começa nas crianças Depois vira degrau, depois vira dia, depois vira atitude E eu cercando vocês Depois vira degrau, depois vira sonho Se você não tiver o sonho no meio do seu caminhado, sua vida vai dar e nada Aí sabe o que que eu fiz? Eu trabalhei num banco 25 anos Daí eu saí do banco, mas o banco não saiu de mim Daí eu fiz um banco de sonho Aí a criança vem aqui e escreve a idade dela, o nome e o sonho Porque quando você verbaliza, o sonho se realiza Por exemplo assim, você acha que aqui nessa banca que eu tô sozinho? Tem um monte de gente aqui ó, invisível Que tá querendo saber o sonho da pessoa pra Jesus Quer escrever o seu sonho? Poeta De Maurício Witzak Eu queria ser poeta, simplesmente Chamar-me-iam de vagabundo das palavras Um doente incurável Diriam que não há utilidade nenhuma em meus versos E que é impossível comparar um astrofísico que compreende o universo Com um mísero poeta que nunca há de compreendê-lo Denunciar-me iam pra polícia por ser um ladrão de sensações A medicina me discriminaria por eu querer ter vários corações Minhas palavras nuas seriam condenadas por atentado violento ao pudor Crucificar-me iam por fazer um novo acróstico de Cristo E Henri seria Inacreditável Nascimento da revolução invisível Queria simplesmente ser poeta Dividir o indivisível Mas andar torto em linha reta É grande transgressão Embriaguez da alma Reprovação no psicotécnico dos conformistas Poesia é a apologia às substâncias químicas Produzidas pelo corpo real Quando o espírito bebe as metáforas Algemariam minhas mãos para que não fossem capazes de produzir nem raicais salva-vidas Cercar-me iam nas ruas Caçariam minhas hipérboles Colocariam traços em minhas reticências Transformando-as em exclamações indignadas Eu não diria nada Diante do tribunal Onde a lei antiverso mora No meu silêncio Saberiam que lá fora Para além desta dimensão terrena A palavra me salvaria Estariam todos ali A espreitar-me atônitos Engasgados com a palavra absorto E eu Vestido da palavra poesia Estaria assim Feliz 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 Poeta Morto Feliz 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 Feliz